A rodovia que liga Manaus a Porto Velho. Quem tem os detalhes desse embate jurídico que muito interessa aqui o Amazonas é o Igor Damasceno. Igor, boa noite pra você. Onde é que vai dar essa briga, esses recursos? Conta aí pra gente. Dante, Adriane, boa noite a vocês. Boa noite também a todos que nos acompanham. Essa é a primeira manifestação oficial do governo federal a favor da manutenção da BR-319 desde aquele estudo que foi publicado pelo Ministério dos Transportes. O que acontece é que a Advocacia Geral da União, órgão que representa o governo federal na Justiça, pediu a suspensão dessa suspensão, a suspensão da suspensão da liminar. O que aconteceu é que no mês passado a Justiça Federal do Amazonas suspendeu a liminar que previa a reconstrução do trecho do meio na BR-319. Trecho esse que liga duas das capitais mais importantes do norte do país, que é Manaus e Porto Velho. À época, a Justiça acabou acatando a um pedido do Observatório do Clima que disse que haveria grandes impactos ambientais caso houvesse ali aquele recapiamento, a recuperação asfáltica do trecho do meio da BR-319. Disse ainda que o Ibama, à época que concedeu essa liminar, desprezou todos os estudos que contestam essa reconstrução. A Advocacia Geral da União entrou com uma ação pedindo a volta dessa liminar que concede a recuperação asfáltica do trecho do meio, dizendo que haveria ali um desrespeito à separação dos poderes, haja vista que a Justiça, no entendimento da AGU, não acatou, não respeitou o poder executivo e que isso poderia arcar com prejuízo, acatar em prejuízos orçamentários e prejuízos em processos administrativos. Disse ainda que a suspensão da liminar acaba isolando mais de 2 milhões de pessoas, o que pode acabar prejudicando o desenvolvimento econômico e também o desenvolvimento social dessas pessoas que acabam ficando isoladas. Então a AGU acaba defendendo a recuperação asfáltica da BR-319 e quer de volta essa licença prévia para a recuperação asfáltica. Até o momento a Justiça ainda não se pronunciou a respeito dessa situação, mas o caso acabou virando uma disputa na Justiça justamente porque o governo agora entra na briga para a manutenção da BR-319. O governo alega ainda que a recuperação asfáltica do trecho do meio não traz nenhum impacto ambiental justamente porque aumentaria a fiscalização e ainda traria um desenvolvimento econômico para as pessoas que vivem ali à margem da BR-319. Dante, Adriane. Obrigada, Igor, pelas informações que você traz para a gente. A gente vai já falar sobre o outro assunto, mas isso aqui é algo que interessa muito a todos nós aqui é tira casaco, coloca casaco, tira casaco, coloca casaco. Suspende depois a tentativa de suspender a suspensão e volta novamente. E para você aí de casa que não acompanha muito esses bastidores, o que é a AGU? É como se fosse o advogado do governo federal, o advogado da União. Então o próprio governo agora recorre dessa última decisão para tentar liberar essas obras de uma rodovia que já existe e que vai se deteriorando por conta da não assistência. Pois é, e há um debate muito grande em relação a essa questão ambiental, um debate que inclusive se acelera nesse momento que a gente está passando por essa situação de desmatamento, aumento do período do calor, vindo as fumaças e todas essas consequências. A BR-319 acaba sendo muito utilizada nesse discurso. Ah, enquanto a gente está tendo isso, está havendo uma pressão pela pavimentação da BR-319, mas pelo menos na minha cabeça aqui de alguém que é leigo, é muito mais fácil você chegar para fiscalizar eventuais desmatamentos numa estrada que tenha um mínimo de trafegabilidade. Uma estrada que já está aberta, é importante a gente deixar isso bem claro. Ninguém está querendo abrir caminho nenhum, esse caminho já está aberto e está desse jeito. Está assim e isso é normal, a gente acompanha isso há 20, 30 anos que as coisas estão desse jeito e a gente fica nesse isolamento. O que não dá é para tornar as coisas tão sucintas assim, deixar esse discurso raso, deixar esse discurso muito sem elementos e só transformar isso num cabo de guerra. Mas quando a gente tem ministro dizendo, ministro de governo dizendo que a BR é só para passear... É, aí é que torna as coisas mais complicadas, mas é uma... Eu acho que a primeira, o Igor até falou isso, a primeira decisão que a gente vê de que há uma vontade de se fazer esse trabalho, porque era muito fácil também se escorar na decisão judicial, ah não, vamos ficar aqui porque tem uma decisão, vamos ver. Resta saber até onde vai essa vontade política, né? Até que ponto isso vai chegar, porque não dá para as coisas ficarem desse jeito e... ou larga de uma vez e arruma outra saída para a gente, né? Ou então tenta pavimentar esse negócio, porque essa é a realidade da gente aqui no Amazonas. Ou a gente está andando na lama ou andando na poeira quando consegue andar, né? Se você gostou desse conteúdo, então já sabe, né? Dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal do TV A Crítica e ativa aí o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos aqui no nosso canal. Tchau.